Senhoras e senhores, se é a mecânica que vocês querem, é a mecânica que vocês vão ter. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Super War, finalmente jogando de Deadpool. Deadpool foi um dos primeiros personagens que eu aprendi a jogar, mas eu não masterizei ele até hoje. É realmente muito difícil, ele tem bastante jogada. E vocês pediram muito nos comentários aí pra eu jogar com Deadpool, né? Pati, viu? Então vamos jogar de Deadpool. Tipo, dei aí uma belíssima, de uma azarada e peguei um Hulk com maestria lisinha, mas dá pra encarar, né? Eu não joguei muito de Deadpool, mas eu acho que dá pra encarar e principalmente dá pra mostrar pra vocês. Sabe que o objetivo desses vídeos não é vencer, mas sim mostrar os personagens. Se você quiser conhecer algum personagem do Marvel Super War e economizar o seu dinheirinho antes de comprar, se você quer conhecer antes, eu recomendo aí que você dê uma olhadinha no link que está no topo da descrição. Tem a playlist com todos os vídeos que eu fiz de Marvel Super War, inclusive como instalar tanto no iOS quanto no Android, que é de graça, né? E se você... Eu já esqueci até o que eu ia falar. Ah, não. E aí, se eu não fiz ainda de algum, pode pedir nos comentários. O pessoal pediu muito Deadpool. Tem muita gente pedindo Blade. Eu tô tentando fazer de acordo com os pedidos. Tem uns que vocês praticamente não pedem, então é bom que eu evito, mas eu tô tentando fazer isso aqui. Bom, vamos lá. Deadpool. Mero de tudo, vocês podem ver que ele está com as duas espadas. Ele tem um blink, esse blink é esse ataquezinho básico, né? Você vai pra cima do cara e você dá um hit melee nele, sem muitos segredos. E aí você tem já a ult dele liberada, que é outro blink. Como você pode ver agora, ele tá com as pistolas na mão. Quando você usar a ult do Deadpool, que já começa liberada, você troca as três skills dele por outras três skills relacionadas à arma, certo? Então, essa é a base do Deadpool e é por isso que ele tem tanta mecânica. Porque ele é um personagem de distância, certo? Com as pistolinhas, como vocês estão vendo. Mas ele também é um personagem de melee, de acordo com a postura que ele está. Então, isso aí dificulta bastante a sua vida na maioria das vezes, tá? Mas vai ser bem legal jogar com ele. Vocês vão ver que ele é um personagem bem divertido. Porque ele tem umas mecânicas bem legaisinhas mesmo. E você consegue pentelhar bastante os seus adversários com ele, certo? Bom, já liberei todas as skills dele. Como vocês viram, a skill quando ele tá no modo tiro. Vamos chamar de duas posturas. A postura tiro e a postura espada, certo? A postura espada, ele tem aquele blink, como eu já mostrei pra vocês. E ele fica melee. O melee dele é bem forte, tá? É mais forte do que os tiros. Mas, obviamente, você precisa estar de perto, ok? A primeira habilidade dele, então, como eu falei, é o melee. E a terceira habilidade dele, que eu acabei de errar... Não, eu não tô errando. Ah, eu tô errando sim. A segunda habilidade dele é o Damage Reduce, que é redução de dano. Como assim? Se você segura esse botão, o cara te bate e você tanca os golpes dele. Porque você tá menor. O Deadpool tá rodando as espadas dele. É isso. Ok. Quase matei, velho. Quase matei o bobão. Ele veio muito ruchado pra cima e eu... Bom, enfim. Quando você tá na espada e você muda pra pistola, o Deadpool dá um salto pra trás e dois tiros. Certo? Vocês viram aí? Eu dando salto, eu dando tiros e eu pegando a kill. Ele faz isso quando você usa a mudança de postura da espada pra tiros. Se você muda do tiro pra espada, ele ganha um boost de velocidade, que nem eu acabei de fazer aí. A primeira habilidade dele na moda espada é o Blink, a segunda é o Damage Reduce e a terceira é um Control. Você joga o seu adversário pra cima, ele fica stunado por alguns poucos segundos. Isso é bom pra anular algumas habilidades deles. Tá? Eu gosto de a primeira habilidade, tá? Por causa do Blink. Esse Blink é bem fortinho e te dá bastante movimentação. O que você tem que saber fazer? Pular na hora certa, transformar na hora certa, fazer as coisas na hora certa. É isso que você tem que fazer com ele, ó. Ó, Damage Reduce pra ele dar a skill dele, gastou a skill, joguei ele pra cima. Tum, já dei dois saltinhos pra trás e já vou explicar aí as habilidades do Deadpool com o modo tiro, certo? É difícil, eu vou falar pra caramba esse vídeo, quem não gosta da minha voz aí tá lascado. Ah, eu bati antes. O early game dele é fortinho, tá? Eu gosto do early game do Deadpool, principalmente porque ele tem uma habilidade, ele tem habilidades e tudo mais. Mas o late game dele, obviamente, que é muito melhor. Deixa eu dar um Damage Reduce, ele vai me bater, ó. Se lascou, perdeu o ataque, pum, joguei ele pra cima, já girei. To play, to play, tirinho, dei o stun, errei. Vambora, bumerangue. Ai, voltei pra espada. Ih, está morto. Ih, 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 ih. Beleza, e aí agora vai dar pra limpar essa wave. Eu vou base pra explicar o resto das coisas do Deadpool pra vocês. Só o executor puto que morreu. Beleza, então. Expliquei as três habilidades da espada, agora eu vou voltar pra cá, certo? Pro tiro e vou explicar as habilidades do tiro. Bom, primeiro de tudo, a primeira ele joga esse bumerangue, ele fica parado no ar, dando dano em área na região que ele está. Certo? A segunda é o Enhance. Ó, pessoal, me dando um salve. Um salve aí ao Jack e Dakota. A segunda habilidade é o Enhance. O que ele faz? A arma dele fica mais forte, tá? Então o tiro dele vai dar mais dano. Isso, mas deixa eu dar exatamente o valor. 30% de boost no seu ataque, speed, 5 segundos. Então é isso. Então ele vai bater, ele vai atirar mais rápido. A terceira é uma bomba que stuna, tá? Então, ó, é uma bombinha que dá um stunzinho no cara, certo? E é isso. Isso é o Deadpool. Ah, batido, mas é simples. Isso aqui é. Não dá pra negar que não é, né? Mas é confuso. Ó, deixa eu aproveitar aqui e tacar aqui, ó. Já bloqueei. 2 black, 2 play no Hatch of Fly. Com duas. Limpamos a wave. Volto. Eu vi um Deadpool com uma build de velocidade de movimento. Muito bom. Ah, batido, qual que é o combo dele? Você deve estar se perguntando aí na sua casa. Cara, eu vou te falar. Extremamente situacional. E é por isso que é tão difícil explicar, tá ligado? Ele não tem muito boost. Ele tem dois hits de stun, né? Ele tem a bomba e ele tem essa jogada pra cima aí. Então, o que você vai ter de desafio, na real, vai calcular o momento certo de usar cada uma dessas habilidades. Né? Então, ó. Pum, joguei. Aí, pum, joguei ele pra cima. Bati de novo. Puxei um damage reduce. Tô tentando tankar. Ele vai tomar hit pra caramba. E ele me matou porque ele usou o quê? O wound? Foi isso? Me matou fila da mãe. Ele me deu sangramento. Puta boneco chato da caceta. Peguei um exemplo. Tá tudo bem. O Waste é o que eu tô falando. É isso. Deu pra entender? Não tem muito o que explicar. Porque, assim, ele tem essas muitas mecânicas, né? Muitas mecânicas, não precisariam ver. Aí vem o ponto. Como eu uso essas mecânicas pra Tiff? Aí, mano, é muito situacional. Eu não achei situações extremamente efetivas. E eu preciso de ser honesto pra vocês com relação a isso, tá ligado? Tipo, eu não sei dizer, tipo assim, ah, não, o combo perfeito dele é isso aqui que você vai fazer. To play, to play no Head of Fly. Eu não sei o que eu te dizer isso. Imagina. Ele tem habilidades que eu acho legais. Eu gosto. Ele é divertido. Ele é um personagem divertido de jogar. Tá ligado? Isso aí seria muito, mano. É um personagem mais legal de jogar. Foi o primeiro tópico que eu aprendi a jogar. Mas, como eu falei, você aprendeu a jogar com o Deadpool, não quer dizer que você aprendeu a masterizar o Deadpool. Entende? Devita! Feito! Ficou um pouco de devida. Isso é o que você precisa, certo? Ele vai voltar a pegar a curinha lá e eu vou tentar limpar. Peguei. Peguei. Boa. A partida está bem equilibrada. Eu vou tentar acelerar essa wave aqui o máximo que eu conseguir. E vou de base. Ou não. Talvez eu consiga bater um pouquinho aqui ainda. Característica muito legal do Deadpool é que ele não morre. Filha da mãe! Me pegou. Mas, caractéristica muito legal do Deadpool é que ele não morre. Como assim ele não morre? Como o Deadpool é amaldiçoado, ele é imortal, você nunca vai ter dados de morte. Então, ele fica um D ali em cima da minha morte ali na estatística. É isso. Você nunca morre, tá? Ele é imortal, Deadpool. Então, eles fizeram essa brincadeirinha. Obviamente que são contabilidades das suas mortes, da sua nota, principalmente. Perdi o top, mas levamos o top também. Então, tá bom. Elas por elas. E aí, vamos tentar ajudar mais agora o resto do time em outras lanes também. Porque... Nossa. E a Zequitner é muito chatinho. É muito chatinho. Beleza. Os caras já estão montando o Steam Fight brabo. Vamos embora. Vamos tentar descer. Vou tentar. Talvez eu até consiga crescer nessa partida. Eu não tenho certeza do que vai acontecer ainda. Tá bem... Tá bem definida ainda essa partida. Mas ajudar a botlane agora me parece ser uma boa ideia. É... Hum... Ele lascou muito. Estunei boa, mano. Ó, consegui. Vocês viram como eu consegui ajudar? Eu consegui finalizar uma... 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 Uma kill, né? Dar um last hit. E ainda... Mandar um stun no Hulk. Que não deixou ele me matar. É da hora isso. Porque você tem muita habilidade, né? E é por isso que o pessoal sempre fala das mecânicas do Deadpool e tal. Ele é quase tão complexo quanto o Thanos, né, mano? É toda hora que você fica trocando de postura e tal. Deixa o time adversário muito confuso. Uma build bem montada vai te deixar com bastante mobilidade pelo mapa. Isso é bem interessante também. Eu vi Deadpool Jungle e funcionou na partida que a gente tava. E... Foi bem legal. Parecia que o cara tava se divertindo bastante. Então eu acho que é sempre algo a se considerar, sabe? Quando tem alguém se divertindo com o boneco, eu acho que o boneco já... Já se torna uma alternativa válida aí. Eu vou esperar o momento certo pra atacar aqui. A gente empurrou dois tiros de torres também. A partida tá, mano, oficialmente empatada. O que é bem legal. Então vamos ver o que vai acontecer, mano. É uma boa partida mesmo. A gente deu sorte aqui e pegou uma partida legal. Voltar. Ele é bem completo, né? Como vocês podem ver, ele dá dano de perto, de longe. Ele tem stun. Ele tem shield. Ele tem mobilidade. Mas ao mesmo tempo que ele tem tudo, ele não é focado em nada. Então isso, pra mim, pelo menos dificulta muito a minha jogatina, entendeu? Não de maneira negativa, mas pra mim fica muito difícil de jogar com o boneco. Que ele é tão indefinido, né? Isso é um problema gigante, amigão. Você vai ter que sair daí, pelo amor de Deus. Ah, o herói está em defesa. O herói está em defesa. Foda-se, cara. Fui. Difícil. Fui. 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 Surtur vai ser interessantíssimo nessa partida. Jubileu vai pentelhar. Surtur lá atrás na base pra ele chegar mais forte ainda. Opa. Boa, mano Beleza, abrimos o nexus dos caras Duas torres do nexus caídas Nossa, segurei o que deu Mas tá bom, deu bom, deu bom A gente abriu o nexus dos caras Praticamente as três torres ali, né Tá faltando essa aqui, mas é um pushzinho Já leva A gente só não pode tomar o Ace agora, né Porque se a gente tomar o Ace, os caras ganham Espero que o tocha humana saiba disso Talvez ele não saiba Porque ele deu um avanço estranho Não, mas ele joga bem Joga bem demais esse tocha, velho Vocês estão vendo o que ele tá fazendo ali? Tanto de dano Mano, ele distribuiu dano nos quatro ali, velho Ele segurou muito bem, mano Porque ele vai obrigar os caras a recuar Nossa, esse maluco chocou demais agora Meu Deus do céu Ah, eu tô em terceirinha ali Até que eu não tô tão mal, não Vambora Cara, eu vou dar um push embaixo Ai, mole Dá pra pegar esse aqui, hein Vou jogar pra cima Só porque é legal Cara, eu vou manter a postura do revólver Pra poder derrubar essa torre E eu quero fazer isso aqui, ó Beleza, conseguimos botar uma pressãozinha Nosso tocha está jogando demais Calma Vamos com calma Vou voltar pra postura aqui Pra dar stun de míssel De míssel não Dá bomba, né Ó Calmou Ai, 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 ai Damage reduz Vamos tancar o que a gente conseguiu de skill aqui Não Ai, ai, ai Caralho Eu fiquei no slow motion Jogando o cara pra cima Ai, eu dei um pulo Ai, mano Consegui explicar as mecânicas pra vocês Não fiz a melhor das partidas Mas meu time jogou muito Então foi bom Eu consegui ajudar no final das contas, né Dei nove assistos Morri quatro vezes e morri zero Afinal de contas O Deadpool é imortal É isso que importa Então Então foi uma boa partida, velho Eu gostei, eu gostei Eu acho que deu muito bom, velho Deu muito bom Não deu muito bom Eu acho que deu muito bom Porra, eu consegui explicar um personagem mega complexo Trazer um dos personagens que vocês mais pediam E que eu mais achava que eu não ia conseguir trazer Retreat Tá quase levando ali Talvez já dê pra não precisar nem me preocupar Vitória Se você gostou, tá contendo nesse like Dezessete minutos de gameplay de Deadpool Nerece E se você quiser mais Marvel Super War O link da playlist tá no topo da descrição Inclusive como baixar o jogo, né Primeiro vídeo eu ensino Então obviamente ele foi o melhor jogador Esmal que jogou o fino da bola Eu tirei uma notinha 10 Tá bom? E vamos dar like pro time É isso, gente Um beijo Até a próxima E tchau Tchau Tchau